A gente tinha acabado de voltar do reino de Nurgle, né? Aí eu vim aqui agora pra tirar o efeito aí do reino. É, eu preciso arrumar esse balanceamento aqui, tá foda. Tá realmente foda. Vamos ver o que nós temos aqui. Vou levar uma pobota level 5, fechar uma fenda. E definir um auto de coordenação de guerra. Está começando a gostar de mim? Não, tá piorando. Ameaça estratégica, o quê? Não tem jeito porque ela me odeia. É, por causa do banco da confederação na real, estava caindo bastante. A construção da capital não tira o efeito do caos, não porque tem que ser da cadeia de proteção. A cadeia de construção da cidade é a capital da província. Proteção é essa aqui ó, que está escrito ali ó, proteção. Nem guarnição conta, é só essa aqui da Atalaia. E aí Otaku, boa noite. Eu faço uma expedição aqui para baixo, tenta pegar a terra dos ogos. Montanha não é muito bom para mim. Ou eu poderia voltar e ajudar aqui a brigar com os orcs que estão aqui, né? Vou fazer isso. Aí depois eu deixo você cuidando da muralha lá para mim. Vou pegar umas cavalarias aqui também, que vai precisar. Não dá para construir nada. Você é um herói in, né? Se eu tirar você vai piorar ainda mais o equilíbrio. Tem uma fenda para a gente fechar aqui para fazer a missão, velho? Não estava isso aqui, hein? A Bokka. A faminta divindade dos ogos é na verdade uma enorme cratéria causada por um meteorito tão imenso que quase extinguiu a raça inteira deles. Não estava isso aí, não. Vamos fechar esse daqui, se der. Falta muitos ainda, Otaku. Eu só joguei de Príncipe do Caos e a galera do Prologue. E agora eu estou de Katai. Falta muita função para jogar ainda. Sigmar. Tudo bem. Com a vontade de Sigmar, vai vir em paz. Sim. Tem guerra com uma galera, hein, Marimború. Quem chamou? Que eslevo. Tem illلا. Tem guerra com uma questão de queirar? Tem guerra com uma vez. nak intrig Tem guerra com uma equilíbrio... Chega a todas. Surveetted bud 100 conosco... Por favor. em algum momento vai ter ogro sim eu só não joguei com eles ainda eu tentei uma vez, não gostei muito achei a mecânica de carne bem quebrada ai por enquanto eu to meio deixando de lado beleza, removeu vai ter que remover mais coisa ele removeu fedor eterno nossa, ele tem que tirar todos os níveis nossa acho que ele tirou o tributo inteiro mas não, ele tirou o primeiro nível que estava em último agora está nesse daqui caraca, antes tirava todos de uma vez tem menos só tinha um nível pelo que parecia então fica quietinho aí amigo 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 eu espero que a lojalidade, eficiência e harmonia eu acho que o vencedor eu vou gerar o chão do chão eu acho que o vencedor o chão agora ser uma capital de província ou povoados que não tem condição de proteção É pra você remover atributos obtidos no reino do caos Ah, então Tem que ser povoados grandes É, capital de província Povoados grandes, tira, pode crer Não tinha visto Ah, então ao invés de ficar aí que é muito longe Tudo que eu tô fazendo, fica nessa aqui Aqui dá pra ir pro level 5 Nossa, tem que pegar o level 5 bem rápido Os centros defensivos e administrativos regionais do Império do Dragão São compostos por extensas conurbações Que fazem os tais cidades do ocidente Parecerem meros vilarejos Aqui pode melhorar também Uma rede de oficinas e forças que se espalham pelo Grande Bastião Preparando armas e equipamentos anti-cercos Para os defensores no alto da muralha Pode melhorar isso aqui também E acabou o meu dinheiro Não, ainda não Ela não gosta dentro de mim Para tal Eu tinha confederado outra facção É pior que depois que a caravana volta pra cidade Aí já era, né Porque eu tinha uma caravana minha que tinha um caçador ogro Mas ele foi embora depois Eu só queria chegar no lugar X e... E foda-se Vamos pra cá Se eu conseguir Esse aqui não tá voltando pra capital Por que eu não tô conseguindo enviar? Ah, porque tem a caravana ativa, né? Não dá pra enviar outro Esquece que eu falei Esquece, tem que esperar acabar a outra Esquece, tem que esperar acabar a outra Lá vem os consagrados Chefes disfarçados Ultimamente, dois gatos têm visitado o acampamento com regularidade O maior é um macho de pelos dourados Observa solenemente os soldados treinando O outro é uma fêmea prateada É mais afetuosa e leva conforto aos descontentes Em uma noite insone Você sai em uma caminhada noturna e no caminho Enquanto os dois atentos olhando pra você Acariciar a fêmea De harmonia em Elementar o macho de harmonia em Yang Jogá-los em um poço Caralho, velho Talvez sejam espíritos malignos Afinal, o Xian Shi Assume várias formas Há um poço aqui perto Pega os gatos pelo pescoço e joga os dedos Caralho, parça Que isso, velho Meu equilíbrio tá 4, né? Eu vou pegar, então, o equilíbrio in Vai passar pro outro lado aqui Mas pelo menos fica Malmera aqui Nordling morreu Maestria harmônica em O verdadeiro equilíbrio requer a confiança e a participação de todas as almas Somente quando pensarmos e agirmos em uníssono chegaremos à harmonia Vai lá, Maggie Abraça o vício Oh, Xiangyang Miao Ying ainda não perdeu a tributo Tá foda Celestial Ancestors Alchemista As fendas já vão fechar, né? Então, pode voltar lá pra cima Não vai dar pra gente fechar a fenda dessa vez, não A missão de fechar a fenda apareceu depois que a gente tinha fechado tudo Aí fica difícil, né? Serve e honra seus ancestrais Para servir para mim é um privilégio Para servir para mim é um privilégio Um desgostoso Então estaria 3 Sem o evento Então se eu fizer harmonia mais 3 Na teoria vai pegar equilíbrio Se a conta estiver certa aqui Vamos ver O evento vai acabar depois, né? 5 turnos Ou ele vai e ficar para sempre aquele evento ali, porque, eu não sei, talvez depois que sumisse aqui ele, sei lá, vamos ver o que acontece. Ogres, meu lord! Continua trabalhando comigo, e o Xiangyan será um templo para você. Vamos lá, vamos lá. Corta uma tartaruga de novo. É o frenesírio monico aqui, só para falar que os portões fecharam, né, do caos lá, o negócio que vai atacar todo mundo. Não sei se eu tentei esperar eles atacarem para ver se a gente sair do fim do portão uma vez, mas essa atrição aí não... Não dá, cara, vai ficar tomando tanta atrição que vai chegar a um ponto que fizeram os pequenos de North que batem na gente. Os Ancestors Celestials. Os Ancestors Celestials. Ainda assim não apareceu nada. Ainda assim não apareceu nada. Não, velho. Tá foda. Vou pegar mais um canhão. Vou pegar mais um canhão. Eu vou precisar isso aqui por enquanto tá bom, porque... A renda deve ficar abaixo de mil. Eu procuro um canhão. Eu procuro um canhão. Acho que vou tirar um negócio de recrutamento aqui. Vou colocar a construção que dê equilíbrio. Estourar pra sempre esse evento gatinho aí, meu irmão Zé. Mota o cabalho pra... Manter o negócio aí na... No equilíbrio e ver um evento... Pô, o mais seis. Não dá pra ignorar, mas... O mais seis é muita coisa. Seringa, obrigado pelo followers, bem-vindo. O jogo tá em português sim, só não tem dublagem. Não tem dublagem. É muito mais quebra speakers. Algo tá lá para ½aneiro. Perkerado o comfortable com a seca. Ja, eu pego. Cara, vocês podem me ajudar n interior assim. Só в alegria que iria encontrar para evitar os meus andos. Quanto tempo é colocado em levantão. Vamos lutar, não vou resolver não porque na última vez fiquei resolvendo tudo para não fudir, então fiquei devido do... Você estava com medo de ter que pedir reembolso pelas reviews? Mané review... Mané review cara, joga o bagulho e tira suas conclusões... Ordem de Zade... Apenas a arma! Forma os dragões! Nossos armas são sua! Os dragões me escolheram! O jogo é muito bom, Seringa, vale a pena. Só uma pena, como eu já falei muitas vezes aqui, que aumentaram o preço no Brasil. Seguimos na luta aí pra tentar resolver isso, mas as esperanças já estão bem baixas. Já passou tanto tempo que aconteceu, o que já deve ter se transformado natural para as pessoas. Uma coisa muito que acontece no Brasil, o problema do brasileiro, é que o brasileiro se acomoda. Não importa o tamanho da merda, o brasileiro se acomoda. Aí os caras aumentam o preço, não teve barulho nenhum, mas deixa assim. Meu próximo trófio! Condições acertáveis! Os Celestiales! Guerreiros! O que é necessário, acertem-se como um! É, me divertiu jogando a beta do Battlefield. Mas é aquilo né, todo ano tem um, todo ano tem um Call of Duty. Você joga um pouquinho e fala, tá brejo aí agora, o que eu faço? Nada. Aqui você joga uma campanha, só pô, agora eu vou jogar com a facção. É totalmente diferente do anterior. Trabalhando a harmonia. Hoje o bom é que eu faço pelo seu попробo! O meu reh Joncar é meu! Se torpe 무슨 dia e o discurso deliniçista! Eu não tenho minuto a subir. Sentem-se em seu pocket. Aracticvers! Borges em direção! Helmer babe! Defender de Capê. Dode-a voyage! Encontre-os agora! Foi... 3 horas, meu prólogo. Cortando os loads e tal, deu 3 horas. Tá lá no YouTube. Ah, sei lá, perguntei. O cara chega e pergunta qual o botão do pulo, eu vou saber. E o imperio não é o que? O que? Não. Nossa, seria muito legal defender a muralha. Uma pena que a muralha nunca é atacada, só é cercada. Não sei não, velho. Não parece que tá funcionando. O negócio de tirar atributo. Vou voltar pra parcelaria. Vê se lá sai. Mera pra tirar, né? Pela descrição. Vamos ver. Eu sou o orgulho de todos os cafés. A comida e o restos são fechados. O Lord Shugungan está reportando. Compartilhe o mundo do imperio. Comandante da grande cidade. Compartilhe a luz do café. Aja, Ork. Xaomeng. Eu vou ter que esperar acabar esse evento do Gata. Para saber se eu vou ter que fazer construção do Yin ou do Yang. O Maçom é muito mais que um mero canteiro. Ele insere personalidade no ofício e é capaz de produzir formas grandiosas com o material escolhido. Eu vou aumentar aqui o Marmory. Confesso que estou com saudades dos meus demonios. Tá caindo terror em geral. Saudades. Ah, e aí? É aceitável. A esquina da clínica do Electro Celestial Jesus impara-se em mim. Bassem que estou procurando o que é. Eu vou ter um minuto na confederação para você. Obrigada, não? Eu vou pensar em que é um minuto com o marmory evidestivo. Eu vou ter um minuto de uma confederação. Leais aos Céus Essa versão de Leais aos Céus é do... Deveria ser o do Imperador Dragão, né? Porque aquela cidade de Fortuna Gigante que está ali é onde ele fica Mas é um senhor genérico que está cuidando Carga descoberta... Mas eu acho que está bem full de vida Minha carga está no máximo também, mas eu vou pegar a reposição Melhor A T-Bot removido... Então agora a gente está no nível 1 Ou removeu tudo agora Caraca, que negócio chato, velho Na moral, velho Coloca o debuff aqui O que você quer? Lá, com o pecado Marexal... Você dá a guarnição, né? Vem com os Pai Marexal... Abra a cabeça! O dragão, a cabeça! Temos que sermos cansados, ok? Um objetivo. Fale-os! Só que dependendo de onde você colocar, ele aumenta o tempo que vai chegar, então tipo, aqui onde tava... Agora não lembro o ponto exato, mas tava tipo 1 minuto e 48. Aí quanto mais se afastar desse ponto aqui, pra chegar aos reforços, ele vai demorar mais. Esse é um detalhezinho legal. A gente poderia atacar desse patch aqui, tentar fazer os orcs se aglomerarem o máximo possível pra gente acertar os canhões neles. A gente tem 3 canhões afinal de contas. Então eu acho que vou fazer isso mesmo. Daqui a manhã sexta-feira eu ficaria muito feliz se eu fosse lançado o mapa completo, mas não espero menos 3 meses. Olha, se o mapa for o que eu vi num vídeo hoje que o cara tava analisando lá, vai demorar talvez até mais que 3 meses, velho. Mas, caralho, se for aquele mapa, meu amigo... Ai, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser foda. Mais foda que esse presente seria, mas, nossa, vai ser uma maravilha, velho. O mapa tá simplesmente gigante, velho, gigante. Os dragões me escolheram! Crossbowmen! Warriors! Minds as one! Um, 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 um... Hum... Não, eu vou daqui mesmo, vai. Ah, deu certo, deu pra chamar a atenção de uma galera. Minha realização de fogo! Marcha em ordem das torres! Imediatamente! Sonoplastia quando é bem feita Naturalmente, guiado pelos ancestrais! Estão e ferro! Minhas elixiras estão prontos! Defendam os desafios! O Drogon ask! Os Drogons ask! Form as wind! Order and balance! With joy! Canons! Xen Yang send us! Eita, Javaleiros! Não se preocupe! Não se preocupe! Essa é uma ideia, Javaleiros! Eita, Javaleiros! O Celestial! Se você parasse, a galera iria estar muito arriscada a atacar eles. A quantidade de Javaleiros que tem aqui, ia ser muito zoada. Javaleiros! Sorcerer dos secretos! Eu entendo com as armas! Um, dois, dois, dois! Desenvolvindo como um! Ele ameaça os dragões! Olhe o comando! Uma trilha de secretos! Esse aqui... Dando por frente... Corredor dos mágicos também? Hum... Chegou os eforços da superfície, vamos lá! Mais canhão, velho! Tem canhão pra todo mundo, velho! É só vim trazendo a galera que tem canhão pra todo mundo! É só vim trazendo a galera que tem canhão pra todo mundo! Reposicionando! Marchando como um! Estamos aqui! Vamos lá! Dando por isso! Dando por isso! Vamos lá! Dando por isso! Dando por isso! Dando por minha anciãs! Dando por harmonia! Os caras de raios estão se posicionando. Os caras de raios estão se posicionando. Ordem e equilíbrio! Marcos como um! Seguindo os capitais! Canões! Nunca se conquistaram! Eles não tiraram e todo mundo alcançou esses paredes de atirar. Deve ser um daqueles goblins voador. Projetos de 2000 da doa deles. Acho que dá para tentar avançar até aqui. E trazer uma galera para atacar esse ponto à direita. Harmonia! Estranho e a steel! Estranho dos meus ancestrais! J.Crossmold! Reposicionador! Move em formação! Eu vou aclarar! O caminho está fechado! Iron, Chaos, Gornas! Glorios! Of, Stone, and Steel! Funded aton! Betido. Magistrate reposicioning! Senão, Spatelo! Arrugueses! 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 Eu esqueci desse pequeno detalhe que eles conseguem atravessar a barricada. Arrugueses! Arrugueses! Os guerras de Tate! Para Tate! E o canto! Reposicionar! Torre e ferro! Marcha em ordem de rancos! Graças e regas! Com o ícone infinito! E aí, Golden, boa noite! Por que eu não coloquei esse nome aí que você pediu? Cara, é bem simples na verdade. Digamos que essa figura aí não é a pessoa mais amigável do mundo. Nem o jeito que ela se comporta no mundo é o jeito mais amigável do mundo. E esse vídeo vai ficar na internet por um bom tempo, então... Não, meu canal não é política. E aí, guarda-se! Meu lugar escolhido! Eu vou ir! Sem falta! A história do Espírito Santo! A história do Espírito Santo! A história do Espírito Santo! O Torre, o Pedra, o Pedra! O Torre, o Pedra, o Pedra! Nunca teve que ir! Você tem dois fúreos! Eu sou um! O Torre em ordem de rancos! Cientam uma harmonia! Não! A história do Espírito Santo! Eu quero tocar aquela barricada ali Mas por que você está aí na frente? Voltamos ao curioso caso das fantarias milícias Projeto Comanda o cano! Restore o ordem! Yes! Wind and fire! Day for you! Wind and fire! Guns confirmating! Panons! Part in order ranks! Master metallurgist! Chegou muita gente aqui, meu amigo! Seguindo com essas boas! Marcha em ordem! Reposicionando! Ordem e harmonia! Eu estou preparado! Com orgulho! Com orgulho! Com orgulho! Com orgulho! Restore o ordem! Cine de espalha! Cine de espalha! Com orgulho! Com orgulho! Com orgulho! Com orgulho! Com orgulho! De управante o que eu estou vendo! Com orgulho! Com orgulho! Cine de espalha! É maravilhoso! Abra! Começam a invasão! Sentidos por dragões! Restore a ordem! Dragão de Deus! Abraça os dragões! Abraça os dragões! Celestial Florento! O Imperador! Abraça a porta e arrega tudo! Isso é só pra cá! Não tem mais dinheiro! Não tem mais dinheiro! Descobre-me! 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 Nao! Fale-me! Aí, Filipe! Boa noite! Mundos de dragões! Cora de Deus! Ei, Filipe! Boa noite! Guarda os dragões! As lancas, guiados por meus aniversários, naturalmente. Marquando como um. Apenas a harmonia! Apenas o Reino! O que é isso? Vai lá, artilharia de catar extremamente, essa artilharia é a primeira que você libera velho, ela é muito forte, sério, eu não costumo gostar muito da artilharia que você libera a primeira assim não, mas caralho essa artilharia, coloca no nível de lança rancores da noite, tão boa aqui velho, muito forte velho Só as kills dela aqui, 175, 237, 131, 25 lixo, 25, 59 lixo, tá porra, arregaçado velho Ok, aqui eu vou, poder apelhar antes pelo dinheiro, mas vou expulhar o 4 O que é isso? 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 O Senhor Magistrate está pronto. Canhão grandioso. Canhão grandioso. Katai antiga permanece historicamente inconquistada. Canhões explosivos e foguetes ardentes ajudarão a manter tal condição. Aqui pode colocar... Reservas mágicas. Não sei se Katai tem dúvida de monge. Mas seria legal. Glória de fogo. Minha renda está em incríveis 400. Mais rico que isso impossível. Dois turnos para acabar o evento do gato ali para saber se esse negócio é para sempre. Só para sempre aí fodeu. Aí vou ter que ignorar todo esse evento para não quebrar o equilíbrio. A bússola vou colocar para crescimento agora. Deve sair da minha mente. A função danificada pode tirar esse daqui. Se bem que... Deixa isso aqui por enquanto, vai. O Lord Shugan-Gun reportando. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Presenta aqui. Tem que me fazer uma campanha de Deus do caos do caos. Depois da facção de Redajeão do caos. Já segue... Tem que ir no mesmo tempo agora. Corne eu não vou fazer enquanto não tiver sangue. Faz sentido. Por enquanto estou aqui jogando de Katai e nem estou preocupando pela sua campanha aí. Só passa porque não tem nada para construir que eu queira por enquanto. Passaralho, passaralho tá se aproximando aqui, vou mandar o exército do Marechal lá pra cima. Eu tô pensando em jogar de Nergo no co-op, o que a gente vai fazer com a galera? Participar da ganhar contra os Ugros por 300... 322... É, dá pra brigar com os Ugros com esses exércitos que eu tô aqui, velho. Se for fazer eles gostar mais de mim ainda, então... Ah vai, eu aceito. Para os Ugros! Mano, o que que os Víboros Azuis tão fazendo aqui, velho? Eles começam lá na Lustria, velho. Ah, isso com certeza, Tadeu. É só você comparar aí o tanto de facção que tem no... Warhammer 2, que é outra parte do mundo aqui que vai combinar depois, né? Mas tem muita cultura pra vir, velho. Muito senhor novo... Isso aí nem se preocupe, vai ter muita coisa. Obviamente vai vir por DLC, porque Total War é assim. Praga de Yin. A Imperatriz Lunar lançará nossos inimigos nos tentáculos da noite e fortalecerá nossos arcos com um beijo abençoado. Ok, agora tá desbalanceada pra Yin. Pabulo, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Perdeu a tributa aí, amigo? Caraca, velho. Nunca demorei tanto pra tirar esse tributo. Literalmente parado com o maluco ali porque não consigo fazer nada. Observe minhas orquestrações. Temos que irá ser o maluco ali. Temos que irá ser o maluco ali. Temos que irá ser o maluco ali. Nosso antigo deuses iriam lamentar essa maluco. Temos que irá trazer ordem. Nel! O Lord Shugungan reportando. Varinha de Azevich. O portador de sua varinha negra cravejada de jade brilhante pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. É que essa corrupção de Khorne é que tá fudendo geral, velho. Socorro, amigão. É o que dá redução de corrupção a level 3. Só colocar guarnição, por enquanto, pra não perder a cidade. É, pra quem tá começando a jogar agora, Tadeu, é uma merda mesmo. Porque tem muita DLC no jogo. Mas pra quem foi acompanhando o jogo aí no seu desenvolvimento, pegando as DLCs aí uma por uma separado com intervalo de tempo quando o preço delas não era 100% mais caro depois que aumentaram o preço sem motivo nenhum, foi super de boa de comprar. Agora é bem difícil, velho. Não que você não vai ter centenas de horas de jogo só de ter jogo base, velho. Aí comprar a DLC é opcional. Por exemplo, se você comprar só o jogo base do Armor 3 e não comprar a DLC dos ogros, porque depois da, acho que a primeira semana de lançamento ela não vai vir mais como pré-venda, vai ter que comprar a parte, você vai conseguir enfrentar os ogros normal no jogo, senão você não vai conseguir jogar com eles. Mas eles vão estar no jogo. Aí você compra depois, quando você quiser. Não é obrigatório comprar. A PORGE, um novo destino. O Dragon! O Iron Dragon. Sim, eu li o texto do buraco já. Eu tava falando do Bokkara. Apareceu o olhinho uma vez e depois sumiu. Não sei se porque eu tinha passado mais perto dele. Aí só apareceu quando... Aí é, isso aí. Aí eu tinha a Lid aqui. Meu! A nação, Morsabuta! É hora! Você pode falar antes dos meus guardaçoes, eu acho... Você pode falar antes dos meus guardaçoes? Sim! Tava positivo o negócio, agora vocês não querem mais! Aê, Fado! Rulador do céu! Essa merda é o Deus dos Ogros? Porra, é uma fodendo boca gigante no meio do chão, né? Não é pouca merda! Ih, rapaz! Seria muito bom assim, sabe? Se você quiser perder o atributo ruim agora! Porque não tá dando pra ficar parado ali não, velho! Aliança de defesa, também tem guerra com passaralho, né? Pô, você é o melhor amigo desses Ogros! De verdade, os filhos da montanha aqui... Nós vamos ser melhores amigos! Se eles fazerem muito reposto aí lá na muralha, vai ser lindo! Pior parte que eu acho que você não tem... Não ser possível confundir com heróis que você não tenha DLC! Acho que não é mesmo não! Mas faz sentido, né? Se não, pra que você precisa da DLC? Perde! Na ordem de rá! Quem sabe com o Kyros atacando com 2 exércitos eu consiga... Finalmente defender a muralha Tá caravana liderada Os comerciantes das docas de Eringrade só ouviram falar de Katai pelas lendas e decidem nos presentear Com uma arma para demonstrar respeito Lança da legião dos grifos, caralho Presente da legião dos grifos Famosa por prestar serviços mercenários Ronda fora, bônus de vestido mais 20% E bônus de vestido mais 15% para a cavalaria Isso é bom, hein Cristal do outro capaceiro Cristal do mais pura noite, mas além de que essa é a prisão da parte de 6 Do próprio capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora Umidade passiva, cristal do outro capaceiro Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote Para confirmar a proteção ao usuário Espada de anti-heróis Reza lenda que essa lama foi forjada em uma fornalha amaldiçoada E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Ataque o repapador mais 5 A possibilidade de ataques de magia E habilidade de espada de anti-heróis Aja equipamento Mano, o cara não perde o atributo, velho Na moral é muito chato isso, velho Eu já estou 5 turnos com ele parado E o negócio não some, velho Porque tem 3 estágios para remover E nos 3 é 50% de chance de remover Chatíssimo Tem bastante ogro aqui, acho que um exército sozinho Não dá conta não Mas vambora Mano, eu vou gastar grana para fazer aliança com ela aqui Porque senão a gente vai nunca ser amigo Eu preciso muito que ela me ajude Essa facção não possui povoados disponíveis Como não, velho? Ah, deve ter entreposto de outra facção É muito escroto o reforço demorar para chegar em uma emboscada? Não, cara, faz sentido Como não? Reforço não é imediato, velho Por isso chama-me reforço Meu dinheirinho, velho Meu pobre dinheirinho Apenas ódio desse atributo Eu acho que você podia ser que nem aqueles atributos que você pega Quando você fica, tipo, numa região que tem muita corrupção do caos Que você, sei lá Ah, você tem uma região com muita corrupção do caos Ganha tal atributo Só que você pode counterar ele brigando Ou purificando a corrupção daquela região ali Mas, ou fica numa região com baixa corrupção depois Pra tirar Mas, porra, vai ficar nesse XCOM aqui todo turno É chato pra caralho, velho A Twitch censurou a palavra fraco É, porque você não pode falar que ninguém é fraco, velho Tem que falar fracassado Você não é tão bom assim É fracassado Aqui o porto pegou o level 5 Dá pra liberar o balão agora OP Ou Besteiros do Gagão Celestial O cara é um arquivo tier 5 É foda, velho E nem é tão foda assim Por que que isso é tão foda? Perfurante, dano 29 Um arqueirinho bosta Dá 21 de dano Tier 3 Mas não é perfurante Dá pra liberar também os Cavaleiros Posso começar a construir também o negócio da Terra 4 Sentinels Seria bom, velho Vamos fazer a Torre Celestial E vou liberar aqui os Cavalinhos, velho Dizem que os Longumas possuem o sangue dos Dragões São montarias escamosaladas E nas mãos dos Cavaleiros de Elite Tornam-se uma das Cavalarias mais letais do mundo A Baretona discorda Mas tudo bem Tá, passou o evento do gato E ainda tá o negócio totalmente desbalanceado aqui, né Então vamos fazer uma construção aqui De Yang Porque eu não vou fazer mais nada de De recrutamento Já fiz tudo aqui Pode ser essa Daqui É, pode ser essa A Twitch é militante pra caralho O YouTube é militante pra caralho O mundo hoje em dia é assim, né Pra maior tristeza da humanidade O mundo é assim Só desgraça, velho Vai lançar lá a série de Senhor dos Anéis, né Tava até falando pro pessoal isso num vídeo hoje Num canal que eu acompanho Vai ser a série de Senhor dos Anéis Tem uns personagens lá que ele é Que é inventado pra série, tá ligado? Só que ao mesmo tempo é um personagem Que inclui diversidade na série, né E a galera Obviamente com razão aplaude Quando tem diversidade nas coisas E tá aí, beleza, foda-se Mas o personagem não existe no Senhor dos Anéis Não existe nenhuma história Que foi inventada só pra série E pô, no filme do Hobbit Tem a personagem da Tauriel, né Que é aquela Elfala aqui Inventada de fazer um romance muito bosta Com um anão Ficou horrível E aí Foi uma bosta Tipo, o personagem não existe E colocaram de uma maneira bosta Então, obviamente Que como o personagem não existe Eu vou ficar puto, velho Porque vai ser um lixo Mas aí o povo já fala Ai, você está sendo Taxista, flamenguista Aí eu não tenho paciência não, mano Qualquer coisa que você critica Hoje em dia é assim, velho Qual a próxima facção que você vai jogar Cara, nem sei, velho Tô no começo dessa facção aqui ainda Só quando acabar aqui Eu vou me preocupar com isso Eu vou me preocupar com isso Ogro, meu senhor Eu vou me preocupar com o grande Ogro Ogro Eu aboço o grande Eu acho que vou precisar de muito mais anti-grande para bater nesse cara aqui. A velocidade e a unidade ganham a morte. Eu só quero que você traga o seu exército aqui. Que a gente ataca junto. Eu vou cercar só para ele parar de recrutar. Está dando vitória pica, mas vamos ver se eu consigo fazer o cara me ajudar aí. Os aliados estão funcionando. Ah, é legal esse negócio de escapar da emboscada. É bem legal. Porque você tem um objetivo além de só matar em todo mundo. Que é então deixar eles fugirem. Pois é, Felipe. Um cavaleiro de Pegasus que é anti-grande mata aquele cavalo. Da certeza. Mais perguntas vindo do youtube. Vamos ver. Zang, você saberia dizer quando vai ter sangue no Warhammer 3? Mano, eu não sei. Eu não sou dev. Eu não trabalho. Eu não curto sempre. Algumas pessoas... Ai meu deus do céu. Não sei. Mas também estou no aguardo. Difícil. Como é que é o mapa dessa bagaça aqui, velho? Tem um cantinho interessante. Vamos tentar machucar eles lá, vai. Medieval 2 quando você está em uma cidade. Você está lá defendendo. O cara te ataca. Você acha que ele está fraco. Eu vou para cima. Quando você vai para cima da cidade... A batalha começa com as suas tropas saindo da cidade. Esse é o mapa. Só que esse é do outro lado de fora. Esse morrinho aqui está promissor aqui atrás, hein? Acho que eu vou para ele. Vou separar a galera devidamente aqui. Eu espero muito que o seu balão seja o que tem a bateria de foguetes. Se for de tirozinho... Porque eu estou achando que é só de tirozinho... Vai ser uma bosta. Mas enfim... Mas aí as fáceisis... Que as vers slopras! As bras sãoetas. Isto é muito grande. A cantilão seja... Aheaded eira-la! Para o Quantum de Inv Bolsonaro! Adivisar a R posição. Capacbigот! Cientilão! Vem e fogo! Muita informação! Reposicionando! Trabalhando harmonia! Marchando como um! O caminho está sete! Até que o dano é ok, né? Os outros. Erradicá-los! Lá, espelhos! Isso me ameaça aos dragões! Especadores! Reposicionando! Outros direitos! Reposicionando! Canões! Com o Decreto Celestial! Tem que deixar eles minha bomba só, velho. Deixando eles minha bomba, já dá pra gente brigar. Sem fé! Sem desculpas! Sem desculpas! Jogou alguma magia aqui, velho. Sorcerão de segredos! Ou tem martilharia que eu não tô vendo? É igual magia mesmo. Especadores! Seja bem! Sem desculpas! Tô tentando! Eu vou te perguntar! O Celestial! Nunca me acertei! Não esquece, Gata! Seguindo! O melhor é o carinha de boa, só passeando de balão, não tem nenhum projétil lá pra acertar ele, só de boa aqui, passeando, pá Dá pra matar o general dele, hein, muito bom, muito bom É muito gostoso o barulho do canhão, velho Chegou as cavalarias chadas, jogou dele Não vai passar uns caras, se você atirar, se desce não der, não vai passar uns caras O melhor é o barulho do canhão, pronto, como sempre É muito bom Neveld outros, deмотрões, assiste, assiste once Arquirem as wasses Compreenscunas Irmãs da Caffe longacha Irmãs da Caffe Que leurs pericham Barquelevels Arquirem as wasse Compreenscunas Arquirem as o cpu Semente Ele está aguentando muito bem o jogo, velho! Eu sei que a galera iria sofrer mais com eles, mas esse negócio de segurar a investida tá valendo muito a pena Quase tá apanhado! Forte pra caralho! 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 Esse flanco aqui tá meio bosta, mas o cara vai correr agora Vamos prende eles no lugar que com a nossa espada inventadora se der Vai vai acelera, acelera o balão ai musa Vai dar prende o que da Pronto, prende uns Agora o Canhão faz a festa Veja como um! Obrigado! Eu estou preparado! Uh! Lutou até o final aqui, velho! Bônus de harmonia dos canhões! Recarregar mais rápido e mais liderança! Por que esses dois não estavam ativados? Eles estão na mesma distância da Infantaria! Estão na mesma distância da Infantaria! Sim! Estou em posição! Estou em frente! Estou em frente! Não sei se dá para acertar alguém ainda! Acho que é isso, porque o balão aqui não vai alcançar mais ninguém! O cara do balão matou 14, velho! Vai! Mais essa montanha! E aí E aí E aí